Tipo, sabe, beleza, ele pode falar o que ele quiser, agora, quem está na ativa deve respeitar o juramento que fez a Constituição, e se a pessoa está tramando contra a democracia e tramando contra a República, ela precisa sim ser punida. Aí o grupo é um ambiente fechado, não importa, se a pessoa está tramando contra a democracia, ela precisa ser punida. Se ela é um militar da ativa, e deve dever, tem superiores, tudo, você não pode tramar um golpe de Estado, você não pode, inclusive, ficar em silêncio num grupo em que seja tramado o golpe de Estado, você está prevaricando. Bem pelo contrário, se uma pessoa começa a falar de golpe de Estado, etc e tal, e você não dá voz de prisão, se você não denuncia isso, você está prevaricando. Se você não informa isso aos seus superiores, você está prevaricando. Ah, mas o Heleno era da reserva, mas era ministro, ele tem um cargo público, era ministro-chefe do GSI, ele deveria ter levado isso para os seus superiores, mas por que ele não fez isso? O Heleno fazia parte do esquema, o Heleno fazia parte do esquema, sabe? Todo mundo que estava lá estava concordando com isso, eu concordo plenamente com a Ju, quem estava lá estava concordando com isso. E é interessante que a matéria da Ju até traz uma questão, que os militares que estavam lá no grupo, eles ficam especialmente excitados em usar aquele relatório feito pela área técnica das Forças Armadas, que não apontou vestígio de fraude no sistema eletrônico. Só que o que acontece? Para agradar a banda golpista, o que o Ministério da Defesa fez logo na sequência, vamos lembrar? Eles fizeram um relatório e falaram, olha, está aqui, não apontamos fraude, mas também não podemos descartar fraude. Isso é uma falácia, isso é uma falácia, sabe? De você dizer que, olha, nós não achamos fraude, mas não é por isso que a fraude não possa ter acontecido? É uma falácia, vale para qualquer coisa. Olha, eu não achei crime aqui, mas não significa que o crime não pode ter acontecido. Jesus Maria José, que pouca vergonha é essa? Ainda bem que os países em volta da gente não querem invadir o Brasil. Olha o nível dos militares. O Suriname ia destruir isso aqui em dois minutos. Então, o que acontece? É um processo, Fabiola, que, na verdade, acende um alerta. Isso aí não é meia dúzia de alucinado. Isso aí é a cúpula, uma parte da cúpula das Forças Armadas. Por sorte que o alto comando do Exército não se dobrou a esse ponto de vista, que a maioria do alto comando do Exército manteve-se legalista e democrática. Falou assim, olha, podemos não concordar com o Lula, podemos não gostar do Lula, mas ele ganhou a eleição, a gente não quer dor de cabeça para o nosso lado, segue o barco, segue o jogo. O próprio Tomás Paiv, que agora é comandante do Exército, tem esse posicionamento. Então, o que acontece? Só que não significa que as Forças Armadas não tenha muita gente que não tenha pensado nisso. Pensou e ainda pensa. E esse pessoal ajudou no golpe. Tanto os alucinados que no 8 de janeiro invadiram, tinha um monte de militar lá invadindo, quanto aqueles que fizeram corpo mole no Planalto, no comando do Planalto, permitindo que um monte de golpista fugisse no dia 8 de janeiro e só as prisões acontecessem no dia 9. Tem muita gente que ajudou em várias etapas desse golpe, seja no ano passado, seja neste ano, e merecem ser punidas. Caso contrário, vamos continuar vendo cenas como, por exemplo, o brilhante Ustra, que o STJ está analisando hoje, se, apesar de falecido, ele pode ser responsabilizado por torturas cometidas contra jornalistas. Pelo fato de lá atrás a gente não ter tido punições a quem desrespeitou a lei entre os militares, é que o desrespeito à lei entre os militares continua existindo. É.